Olá, o frio tá grande, a gente tem que se esquentar, né? Se esquentar falando, fazer um exercício de voz, ou tomar um conhaque, ou talvez uma cerveja. Bom, como eu não bebo mais, mas como eu bebia, era muito, eu bebia muito conhaque. Muito não, eu tomava conhaque, não era como Isaura e García. Mas vamos ao assunto. A gente hoje fará uma retrospectiva da semana, mas eu queria comentar o vídeo anterior que eu postei no meu canal, aliás, no meu blog, Palavra dos Brasileiros, sobre a questão da TI, da inteligência artificial. Então, eu começaria por ele. Em primeiro lugar, a postagem foi do Miguel Nicoleles, que é um grande cientista brasileiro e que eu tenho profunda admiração. E eu, particularmente, na minha faixa etária, sofro bastante com a chamada novas tecnologias, né? Desde aplicativos de banco a WhatsApps que vendem e que são automatizados com uma série de empresas, né? E que é desumano. É desumano por vários motivos. Primeiro, porque não funciona bem. Segundo, porque é desemprego. Não há dúvida nenhuma, né? Então, eu, como professor de tecnologia educacional, que fui e não sou mais, portanto, há mais de 10 anos, portanto, não estou tão mais atualizado, né? Eu sinto muita... Às vezes, até raiva bastante, né? Dessa tecnologia que, na verdade, é desumana, né? Quer dizer, vocês imaginem um sujeito, um senhor, uma senhora, né? Que não é alfabetizada como o nosso país. Nosso país, a alfabetização... A alfabetização cresceu muito, bastante, né? Então, mas, enfim, sempre houve analfabetos, lamentavelmente. E você chega no banco, ele chega no banco com um cartão, que não sabe o que é aquilo, para tirar a aposentadoria dele ou algum auxílio. O que é isso? Quer dizer, isso é o mínimo, né? Agora, fora outras estruturas que, mais complexas ainda, que desumanam e desempregam, né? Portanto, eu penso que a tecnologia, a tecnologia da inteligência, ela terá o seu limite. Ela tem seu limite. Ela tem seu limite. Isso é produto do neoliberalismo, né? Claro, óbvio, natural. E as máquinas, elas não pensam tal qual o organismo humano. As máquinas não têm desejos, do ponto de vista da psicanálise, né? Elas têm o... Ela é abastecida por informações, portanto, criado algoritmos do passado. Ela não cria o futuro. Ela cria o futuro com base no passado. Portanto, ela não cria. Então, o Miguel Nicoleles, no vídeo do Brasil 247, ele é fantástico, né? Ao mostrar essa... Essa desumanização das tecnologias da inteligência. Quer dizer, até mesmo os americanos, eles estão propondo agora a alfabetização, e, aliás, o ensino médio, o ensino fundamental dele, com o caderno lápis. Porque é preciso exercitar todos os sentidos, inclusive o tato. E a tecnologia da inteligência, ela obtera todos os sentidos. E outra, presença é presença, ausência é ausência. Portanto, a imagem como essa agora é a presença de uma ausência. Então, não há jeito. Quer dizer, essa mediação aqui, ela instaura uma... uma... uma espécie de fechamento, troncamento do... do odor, né? Do tato, né? E do sabor. Quer dizer, eu conversando com alguém, eu sinto cheiros, eu sinto a performance física, né? É... Não é só bidimensional, né? ela é tridimensional. Então, é... é terrível, é terrível essas novas tecnologias, né? Que elas não consolidam a humanidade, ajudam muito, muito, não sou contra a totalidade, mas ela tem um limite, ela tem um limite, porque senão entra na esfera do desumano. Quer dizer, a... a... por exemplo... Eu peço licença. Pronto. Boa noite, Juan. tá bom, eu desço depois, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Que coisa boa, acabou de chegar a encomenda minha da Amazon, né? Bom, é... isso é coisas ao vivo, né? Então, para mim, a inteligência artificial, ela tem seus prós e contras, né? tem isso aqui, que vocês acabaram de ver, né? E tem os contras, né? Que é a desumanização, a frieza, né? A frieza, a coisa fria, né? Bom, eu gostaria, então, agora, de, no futuro, fazer um vídeo mais longo, só sobre essa questão da tecnologia, né? Tentando mostrar a perspectiva da minha idade, de 72 anos, face à tecnologia, né? Porque nós subimos um patamar de vida um pouco, né? E como é que se comporta essa chamada terceira idade, né? Odeio a chamada melhoridade, não, não acho, né? A melhoridade pode ser desde a infância, adolescência, maturidade, etc. A melhoridade, não. Não vamos pôr esse adjetivo, né? Bom, a gente continua, com relação agora aos fatos da semana, na perspectiva da eleição ou não do Zanin, que eu acredito que será eleito, né? E espero que assim o seja, porque é um homem competente, né? não vamos entrar nessa história de advogado do presidente, porque Fernando Henrique já indicou amigos advogados para o Supremo, né? E outros tantos indicaram, portanto, isso é uma bobagem, é preciso ter, digamos assim, a possibilidade de ser o máximo possível, possível, isento, né? De uma ideologia que se conforme aos desejos do executivo. Eu considero um homem muito capaz, né? Bom, a outra coisa é a demarcação das terras indígenas, né? Ou melhor, dos povos originários. Quer dizer, eu estou outra vez falando nisso, né? Mas isso é fundamental. é preciso que a gente aceite, né? Eu vi na internet uma coisa que diz o seguinte, se até 88 eles estavam ali, e os restos humanos deles que estão por outros lugares enterrados? E que era preciso fazer, então, um serviço arqueológico para poder provar, né? Quer dizer, não faz sentido. Agora, isso é o agronegócio que quer realmente avançar, né? ainda mais agora que se descobriu o lítio. Nós temos o lítio também, né? E o lítio será o futuro, né? O futuro do chip, o futuro do carro, não é? Etc. Bom, vamos nos guiar por algumas, por alguns jornais que eu acredito, que eu particularmente creio, né? e acredito, né? E, por exemplo, nós temos a Polícia Federal dizendo que Mauro Cidio buscou suporte jurídico e compilou estudos para golpe de Estado. Um dos caminhos cogitados para colocar militares no comando do país seria a decretação de um Estado de Cidio dispositivo previsto na Constituição. Quer dizer, mais uma vez, o Mauro Cidio mais complicado ainda, né? E, por outro lado, o Renan Calheiros e o Randolf denunciam Marcos Duval ao Conselho de Égda por conspirar contra a democracia. Isso é fato notório. Mal que se discutir isso, né? Por outro lado, após essa operação na Polícia Federal, que teve Marcos Duval como alvo, o Moral determina que Bolsonaro e Daniel Silveira prestam em depoimento. É fundamental isso, né? ao mesmo tempo, dentro dessa política de frente ampla e da própria estrutura dele, do presidente atual da República, o Lula, ele busca abrir fronteiras o máximo possível, né? É o diálogo. Então, o 247, Lira, diz que o encontro com o Lula foi para tratar de pautas econômicas saberâmicas, né? E, por outro lado, o Dino continua pedindo à Polícia Federal ações contra o pastor que incitou fiéis a arrebentar a mandíbula do Lula. É óbvio. Não é só de Lula, é de qualquer pessoa que ele incite, né? Quer dizer, o que é isso? Eu posso incitar a matar alguém? O que é isso? O que diz a humanidade é essa? Né? Quer dizer, em redes sociais. Uma outra coisa é que Moro interrogou Tony Garcia sobre a festa de desabarcadores no Tribunal 4 com prostitutas em Curitiba, né? O caso não virou processo e o vídeo que comprovaria a festa ainda não foi encontrado. Tony suspeita que Moro tenha usado imagens para chantagear os magistrados. Né? Bom, nós temos também tudo que agora eu mencionei foi da 247, né? Vamos para uma outra revista que eu também considero uma revista séria, né? Que é a revista Foro, né? Pedro Serrano tem que trazer de volta o coronel Jean Lavon para não acharem que o governo é frouxo, né? Concordo plenamente com relação a isso. Aliás, eu acho que Pedro Serrano é um grande jurista, né? Por outro lado, Alexandre de Moraes determina novo depoimento de Bolsonaro, né? E a outra coisa que o Fórum destaca é revoltado com a covardia de Bolsonaro, militar, golpista, cita Helena, Heleno com tom misterioso, né? Temos ainda Janones rebate a ameaça de Nicolas Ferreira que eu acho esse rapaz uma coisa abominável, né? Portanto, o Janones rebate essa ameaça de Nicolas Ferreira contra Lula e usa porque ele usa o Nicolas ele usa segundo jornal, ele usa a religião para pregar a violência que religião é essa, né? Ainda é quem é o professor José Geraldo que deu show na CPI do MST, né? E esculachou, digamos assim, né? a deputada que Carol Tone do PL Santa Catarina, né? Quer dizer, e é brilhante a questão que ele coloca dizendo que ela não enxerga além da bolha em que ela se colocou. É um problema cognitivo e, na verdade, é isso mesmo. Um resto é a menor dúvida, né? Bom, temos também uma notícia alviçareira que é que nos vem dos BRICS que é a Argentina será realmente inserida, deverá ser inserida até agosto nos BRICS, né? E isso me alegra bastante. Isso é o trabalho da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E fora disso, outros países também deverão ser convidados para integrar os BRICS. A gente não sabe se nós chegaremos através dos BRICS, né? Ou extra BRICS a uma moeda latino-americana, né? E a outra coisa também bastante interessante é com relação à Cristina que foi absorvida, né? e portanto vamos ver se ela sairá candidata ou não, né? Porque a Lava Jato de lá da Argentina foi terrível, né? Como toda como em todo o mundo mas especialmente na América Latina, né? Quer dizer, isso é de interesse evidentemente dos grandes das grandes potências em decadência hoje, né? Bom, gente, para terminar eu queria trazer para vocês o lembrete com relação a a domingo a estreia de um documentário sobre Dolores Durand no Centro Cultural São Paulo. Eu convido a participar. Dolores foi uma grande mulher, uma grande poeta e que merece todo o nosso apreço todo o nosso carinho todo o nosso jamais esquecimento Dolores é Dolores hoje eu quero a rosa mais linda que houver a você Dolores em memória a todos um bom final de semana com paz afeto e lutar na luta as ruas não apenas aqui mas nas ruas esclarecendo tirando do obscurantismo as pessoas boa noite a todos bom final de semana a todos as ruas e as ruas as ruas as ruas Obrigado.